Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, gratíssima pela sua companhia aqui com a gente a cada dia participando, mandando sua opinião, sugerindo novos temas e especialmente falando sobre como o tema que a gente conversa aqui reflete pra você, reflete na sua vida, trazendo bênção, trazendo informação, que coisa boa esse é o nosso objetivo, essa é a nossa grande missão, abençoar você, levar o amor de Jesus até você e quando a gente sabe que isso foi alcançado, nós ficamos gratos primeiramente a Deus por nos usar como instrumento de bênção pra chegar até você, pra ajudar você a ter uma vida melhor na verdade uma vida plena e abundante como o próprio Senhor Jesus quer e preparou pra cada um de nós muitíssimo obrigada de verdade pela sua companhia e participação conosco e o nosso registro de gratidão também a você querido semeador de boas novas você que nos ajuda a estar aqui abençoando vidas no ar 24 horas por dia levando as boas novas de Cristo a todas as pessoas e falando das boas novas a gente fala de saúde, a gente fala de vida saudável a gente fala de qualidade de vida, a gente fala também de fé e de espiritualidade todas as coisas sobre as quais falamos aqui, elas refletem o amor de Deus pra cada um de nós é exatamente assim que acontece muitíssimo obrigada pela tua visão, pela tua participação pelas tuas orações a cada dia pra que a boas novas esteja aí no ar, transmitindo Jesus que esse Senhor que conhece o teu coração ele te retribua de forma plena e abundante trazendo bênção, trazendo paz trazendo realizações na tua vida a cada dia todos vocês que nos acompanham esse é o nosso desejo essa é a nossa oração que o Senhor te abençoe, te guarde que ele mantenha a sua boa mão de graça sobre a tua vida trazendo graça, misericórdia, paz e realizações muitíssimo obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês no programa de hoje nós vamos conversar sobre direitos humanos na verdade nós vamos também falar de mulher certamente você já tem ouvido aí uma frase que é muito falada nos nossos dias onde se diz que a mulher pode tudo uma frase que pra alguns soa de uma forma estranha talvez porque não percebam que nessa frase existe na verdade um grito um grito por direitos iguais numa sociedade que é muito pouco igualitária é fato que nos últimos tempos as mulheres têm conseguido conquistas muito relevantes mas ainda existe uma estrada longa muito longa a ser percorrida barreiras fortes barreiras importantes a serem rompidas a serem vencidas e especialistas do mercado têm afirmado que um dos fatores importantíssimos para se conseguir vencer essas barreiras é que se entenda que a sociedade como um todo não apenas as mulheres entendam o que efetivamente significa essa história de empoderamento da mulher que também tantas pessoas têm falado a gente fala hoje em dia e às vezes não entende o seu efetivo sentido é preciso entender que empoderamento da mulher não é uma bandeira de uma pessoa ou de uma organização mas é uma bandeira de uma sociedade como um todo e é sobre isso que a gente vai conversar no Cabeça Pra Cima de hoje começamos com o nosso informativo em 2010 a ONU lançou os princípios de empoderamento das mulheres que incluem medidas como estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social entre outros portanto, essa busca das mulheres pela igualdade social, política e econômica é definida como empoderamento e é esse movimento que vem crescendo com mais atenção da sociedade e aceitação os números mostram que apesar de ainda preteridas em muitas situações as mulheres se mostram cada vez mais protagonistas elas são maioria nas universidades e escolas com 58% das vagas universitárias as mulheres comandam também financeiramente quase 40% dos lares brasileiros e nas empresas a participação é ainda maior 43% dos empreendedores brasileiros são mulheres e mais o sexo feminino movimenta a economia afinal, elas são o maior mercado consumidor do mundo girando 20 trilhões de dólares por ano pois é, né? e incrivelmente quando a gente vê o informativo dessa forma, né? com esse tipo de informação mostrando a posição das mulheres nas escolas, nas universidades no mercado de trabalho na economia do país parece até que efetivamente as mulheres têm uma posição de destaque e têm essas posições reconhecidas nesse mercado porque então as mulheres ainda não conseguem ter direitos iguais aos dos homens porque apesar de representar uma fatia tão forte da economia elas não conseguem ter salários iguais no mercado, por exemplo porque elas não podem ocupar posições de liderança na grande maioria das empresas acho que é atrás desse porquê que a gente está aí andando efetivamente acho que é disso que a gente está falando quando se fala no tal empoderamento feminino um assunto que ainda merece entendimento e atenção é por isso que a gente vai falar sobre isso no Cabeça pra Cima de hoje e olha, tem uma turma muito especial aqui conosco tenho o prazer de receber a Raquel Medrado ela que é pastora e diretora da ONG Transformação uma mulher empoderada obrigada Raquel é bom estar aqui e trazendo um assunto como esse a gente tem que discutir pra que essa palavra, o empoderamento não deixe a mulher nessa luta pelos seus direitos isolada numa posição de briga de menos-valia a gente tem que trazer esse assunto pra que de uma maneira bem simples que possa dar um entendimento a muitas mulheres que estão nos assistindo o real valor dela o que ela pode fazer pela própria vida dela e a condução e as decisões importantes que durante muito tempo foram delegadas a mão de terceiros, né? é verdade então nós vamos conversar sobre isso é isso, muito bom muito bom, obrigada por estar aqui com a gente quero apresentar pra vocês também a Débora Medeiros fisioterapeuta uma delícia ter você aqui com a gente hoje obrigada obrigada Celeste mais uma vez por essa oportunidade de comunicação de um assunto tão relevante tão importante necessário polêmico e também ter a oportunidade de estar comunicando que a gente vai conversar aqui para os homens porque esse assunto é um assunto de toda a sociedade então estamos aqui entre mulheres para falar sobre empoderamento feminino e para esclarecer algumas questões também junto aos homens espero que a gente consiga alcançá-los hoje também nesse sentido que a gente coloca não é uma bandeira das mulheres é uma bandeira da sociedade e por isso tem que ser entendido por homens e mulheres a mulher não se empodera sozinha é um caminho inicial ela não se empodera sozinha não é? vamos ouvir quero ouvir a opinião de vocês sobre isso e quero apresentar pra vocês também Solimar Lessa ela que é coach de imagem primeira vez aqui no Cabeça com a gente muitíssimo obrigada pela sua presença obrigada você pelo convite espero contribuir também pro empoderamento feminino pra que isso se torne mais evidente aí de acordo aí com as polêmicas e vou pegar carona aqui com a amiga realmente não é uma questão somente do universo feminino essa nossa sociedade patriarcal essa cultura que a gente vem vivendo durante muito tempo do machismo, da presença masculina talvez impeça ainda uma colocação melhor nossa em relação ao nosso empoderamento em relação a essa igualdade mesmo política, econômica, social então acredito que o programa também vai servir para os homens que estão nos assistindo eu tenho certeza e eu espero que sirva para as mulheres para os homens, para os jovens para as meninas, para as crianças porque é algo que a gente tem que mexer em todo mundo para que a gente comece ou continue aí com uma transformação verdadeira verdadeira nesse contexto social eu queria assim minha primeira provocação para vocês colocar existe alguma diferença entre a questão do empoderamento feminino que tem se falado agora e a questão do feminismo que é aí uma história que já vem feminismo se fala há bastante tempo empoderamento é uma coisa mais nova dentro dessa fala mas é tudo a mesma coisa ou tem diferença? tem uma ligação sim a gente está falando de um movimento de uma terceira onda do feminismo que está acontecendo agora a gente estuda bastante sobre a primeira onda sobre o direito ao voto o direito à propriedade a segunda onda na década de 60, 70 sobre direitos iguais direitos políticos iguais que enfim a gente ainda vai estar num processo de conquistar e dentro dessa terceira onda o empoderamento feminino traz uma perspectiva de união de solidariedade de comunicação não é só assumir os mesmos lugares que os homens para reproduzir para cercar do que ela falou as mesmas condições as mesmas relações as disputas as relações não saudáveis então a proposta desse empoderamento é que seja um empoderamento que traga empatia que some que some umas com as outras que o fortalecimento seja um fortalecimento entre mulheres e que atinjam as crianças meninos e meninas e que englobe os mais velhos e que englobe os homens então a proposta de união é uma proposta de uma sociedade melhor uma sociedade mais humana uma sociedade mais solidária então não existe um trabalho de empoderamento feminino sem estar conectado com a história do feminismo mas a gente está o trabalho inclui solidariedade entre as mulheres fraternidade entre nós é como se fosse um movimento precursor o feminismo iniciou e depois veio o empoderamento feminino que não é aquela coisa como as pessoas costumam ver ah, você é feminista às vezes tem até preconceito em relação a pessoas que são feministas acha que é um movimento radical o empoderamento pelo menos na minha visão não é dessa forma e sim dar direitos ou pelo menos mostrar para a mulher que ela pode sim ganhar um salário equiparado a um homem que ela pode ocupar um lugar um cargo como executiva que era um cargo antigamente inerente aos homens ou na construção civil também então simplesmente esclarecer cada vez mais para um número maior de mulheres maior ainda que ela pode ocupar um lugar sem 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 briga sem disputa e ainda assim um pouco nessa linha me corrija se eu estiver errada mas mostrar para a mulher porque primeiro ela precisa entender isso para poder isso ser também disseminado e reconhecido pela sociedade como um todo porque se a mulher não se reconhecer com esse poder ela não vai conseguir agir não vai conseguir convencer não vai conseguir é Celeste e quando a Débora Débora veio falar sobre as várias etapas num primeiro momento toda sacudida em sociedade às vezes foge um pouquinho e pesa a mão né sempre assim para você quebrar uma linha de pensamento você quebrar uma estrutura porque o empoderamento feminino ele é uma coisa que tem que ser mexida na estrutura né ele tem que ser mexida na estrutura então as feministas de 70 de 60 olhadas hoje elas erram na mão na intolerância numa força são de barra radicalismo radicalismo mas até que hoje olhando e com isenção até seria um pouco necessário naquele momento só que a coisa vai amadurecendo as pessoas vão tomando vão tomando posse do seu direito do que pode ser feita e aí vem essa parte a terceira parte como ela falou do amadurecimento do entrosamento que não é só a mulher passar a mandar ó eu mando não porque senão ela se isola porque o poder isola as pessoas você sabe disso e aí passa assim eu mando em que? eu mando nos meus no que eu gosto mas pra minha família ter uma qualidade de vida pra eu me dar bem com meu parceiro pro meu parceiro me respeitar pros meus filhos me respeitar também como um ser pensante como uma pessoa que contribui e muito pra sociedade aí vem o equilíbrio né que as nossas relações tem que ser pautadas por quê? pelo equilíbrio eu acho que cada vez mais a coisa vai vai se equilibrando e a gente vai vai chegando a um lugar melhor pra todos nós pra sociedade pros nossos filhos pros nossos companheiros também que morre de medo de uma mulher empoderada pois é eu fico pensando assim eu gosto dessa palavra de amadurecimento né pra essa essa onda vamos chamar assim né do empoderamento eu gosto eu gosto dessa palavra de amadurecimento porque traz exatamente essa ideia né do estágio da sociedade um amadurecimento de entender o que que é essa história de entender que não existe o que que a gente tá falando de igualdade entre as pessoas igualdade entre homem e mulher entender que essa história de mando foi tudo que a gente ao longo do tempo reagiu e reclamou não existe essa história de quem manda quem deixa de mandar né existe uma união uma união de talentos uma união de de dons uma união de direitos e que isso redunda numa sociedade mais saudável sem dúvida nenhuma né eu já preciso ir pro meu primeiro intervalo a gente vai pro intervalo e volta já já porque quero continuar falando sobre isso e também provocando vocês porque se tem um negócio que eu acho que a gente talvez pudesse mudar fosse exatamente essa palavra empoderamento porque quando a gente fala de empoderamento parece que a gente tá dizendo assim agora eu tenho a força eu tenho o poder eu é que mando né e essa é mesmo a essência da palavra empoderamento é na linha do poder ou é na linha do fortalecimento já já depois do nosso intervalo vamos lá empoderamento feminino é o nosso tema de hoje né e você pode de repente pensar assim de novo estão falando disso outra vez mas aí eu pergunto você que fala isso ou que reclama de repente da gente tá voltando a esse assunto entende o que é o empoderamento feminino se você é homem e tá dizendo essa frase você entende você tem empoderado as mulheres ao seu redor quer seja na sua família quer seja no trabalho quer seja na sua igreja quer seja nas suas relações e se você é mulher você tem tem entendido o que é esse empoderamento e tem exercido os seus direitos tem se empoderado dos seus direitos é essa a grande questão é essa a grande história né Débora é verdade essa polêmica sobre a palavra empoderamento que várias pessoas contestaram que podia dar margem uma confusão de que seria uma reataliação aos homens que nós estaríamos assumindo o lugar dos homens essa palavra até um certo tempo também não soou bem para mim até que eu entendi a importância e o peso e as palavras também elas podem ser ressignificadas com certeza e assim quem sou eu para estar numa minoria contra um movimento tão importante contra uma fala tão importante na verdade quanto um movimento que tenta dar lugar de fala às mulheres que historicamente não tem condições de falar por si mesmas então é um empoderamento que ele é um empoderamento não só financeiro emocional mas é um empoderamento também político pessoas que possam falar por si mesmo mulheres de comunidades que possam falar por elas mesmas então e a proposta do empoderamento quando a pessoa conhece o mínimo que seja nessas bases que são de empatia e que podemos caminhar juntos então se perde o medo se perde o preconceito em relação a palavra porque ressignifica porque ressignifica porque ressignifica porque dá o sentido real é porque o significado original também não é tão ruim assim porque o significado original é um significado que fala sobre empoderamento dentro das empresas a gente citou aí algumas estatísticas bem interessantes que falam por exemplo que as mulheres estão são a maioria na universidade mas elas não são a maioria depois no mercado de trabalho são sem reflete mesmo na universidade não são a maioria de encargos de destaque dentro da universidade como professoras estão como alunas é a maioria é a chefia a maioria das famílias mas famílias que não estão dentro do capital que tem o poder financeiro enfim então a gente tem uma estatística que é favorável mas a gente tem que ver qual é a dinâmica disso então nós estamos falando sobre empoderamento e trazendo ao mesmo tempo que esse feminino de solidariedade está junto mas também uma luta é o contigo da luta feminista as lutas feministas elas foram densas fortes porque o machismo é algo que nos agredia muito a gente está falando hoje nós podemos votar hoje nós podemos usar um vestido mais curto mostrar um joelho podemos usar uma calça comprida uma calça comprida isso é uma coisa tão natural mas isso não foi nos dado pelos homens que um dia amanheceram e falaram fiquem à vontade para usar então assim na verdade como você falou sobre o impacto do movimento feminista ela é também de acordo com a resistência que se encontrava na sociedade e hoje digamos que a gente já tem homens mais sensíveis a essa questão que dialogam com essa questão e a gente tem muitos que não dialogam que são pouco sensíveis a maioria infelizmente que é um pouco do que a gente está trazendo do que a gente está colocando e como você colocou né Raquel a importância muitas vezes de para a gente provocar uma mudança ter sim atitudes de impacto a mão pesada como ela falou tem que chegar e fazer uma mudança provocar alguma coisa mais radical para poder depois ir acertando a mão e que eu acho que é o que está começando a gente gerar até como foi na época um certo desconforto porque veio uma proposta muito radical batendo de batendo com increnças pré-estabelecidas e que eram as certas em seguida acabou obedece manda né manda quem pode e obedece quem tem juízo era um negócio não é meio por aí e assim e muita gente também vamos falar agora do lado das mulheres muita gente se perdeu nesse caminho né e entrou numa rota de colisão eu posso eu faço e perdeu a essência perdeu a essência e não entendeu que a igualdade não é igualdade no gênero eu sou mulher eu sou diferente dos homens e vou continuar querendo ser graças a Deus agora eu tenho os meus direitos iguais aos homens eu tenho que ter os direitos iguais aos homens eu tenho que ter as oportunidades de vida de chegar a uma universidade como eu cheguei graças a Deus mas eu sei que isso não é a a história do nosso Brasil não entendeu então é sobre isso que 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 essa palavra empoderamento é você entender que você tem que assumir um papel mas também quando você reassume um papel e um papel de poder a sua pessoa tem também em contrapartida que você tem responsabilidade nessa transformação você tem que usar o que você recebe não de uma maneira porque você percebe que houve uma inversão o autoritarismo só mudou de lugar né antes era totalmente na mão dos homens e aí passou não tipo eu mando agora ninguém mais mandou agora sou eu que mando agora sou eu que estou nessa posição mandar ser autoritária acarretou uma disputa né acho que transformou numa disputa entre homem e mulher exato e eu acho que que de uma maneira muito clara a Débora colocou né de uma maneira rápida e clara o histórico que hoje aí o interesse não é o ter o poder é você usar esse poder de uma maneira harmônica de você caminhar empoderar acho que só uma interpretação assim eu acredito que seja acho que eles tinham que escolher uma palavra pra é dar um título pra esse movimento só que as pessoas interpretam da maneira errada porque você dá poder tudo bem você está dando poder mas não mais do que você tem eu vou agora ter um pouco mais de poder do que eu tinha só que as pessoas começaram ah empoderamento empoderamento acho que interpretaram de maneira errada é nesse sentido me permitam é nesse sentido que eu coloco é é assim a minha questão com relação a palavra é entendo e concordo que ela precisa ser ressignificada e cada um homens e mulheres sociedade como um todo entender o que que a gente está falando quando está falando desse empoderamento na verdade nós não estamos falando de poder aquela história do poder da autoridade do eu que mando não sei o que é do poder do eu posso de ser consciente eu posso eu sou capaz a origem da palavra ela vem lá do empowerment que é uma questão de fortalecimento e não de poder como muitas vezes a gente confunde é nesse ponto nessa sutileza que está a questão então o empoderamento é cada um de nós homens mulheres sociedades como um todo entender que mulheres tem direitos iguais aos homens porque são seres humanos mulheres tem diferenças né diferenças de talvez resistência de pensamento porque a fisiologia humana nos faz diferentes e essa diferença ela pode ser muito ela não pode ser não ela é muito importante por exemplo nas empresas na sociedade na família né as nossas diferenças é que compõem esse contexto social pra trazer um âmbito total de qualidade né e esse empoderamento na prática desconstrói essas ideias de radicalismo empoderamento uma pessoa uma professora pode empoderar meninas né como ela pode fazer isso proteger essas crianças dentro da sala de aula com relação a brincadeiras ou ofensas na verdade ofensas machistas e falando para as meninas do lugar delas do lugar que elas podem ocupar naquele momento do lugar que elas podem ocupar no futuro isso é empoderar meninas isso é empoderar empoderar mulheres empoderar outras professoras empoderar as funcionárias da limpeza com enfim diretoras com propostas de grupos de discussão se você é uma pessoa que trabalha no RH se você tem uma empresa você pode contratar mulheres e pagar a elas os mesmos salários ou questionar os seus patrões se estamos recebendo ou não os mesmos salários tratar com deferência a outra mulher estimular e que ela possa conseguir mesmo que a empresa tenha uma cultura machista essas práticas de empoderamento feminino são práticas maravilhosas belíssimas necessárias e eu sempre falo inteligentes porque já se provou que a diversidade numa empresa ela faz com que a empresa melhore tenha mais perspectivas e que lucre mais então a presença de uma mulher não só presença feminina mas a presença de uma mulher empoderada em diversos níveis de cargos e segura de si ela vai contribuir para que aquela empresa prospere então a prática do empoderamento afasta a gente dessa discussão se empoderamento é uma coisa uma palavra feia ou se é uma palavra bonita porque a prática ela urge e ela é mais do que necessária ela vai se tornar feia ou bonita se a gente entender do que a gente está falando entendeu do que está falando perfeito não tem problema nenhum mas se a gente for entender desculpem insistir na história mas é porque se a gente ficar entendendo como empoderamento eu agora é que mando aí como uma disputa a gente vai alimentar uma primeira onda que ela já deve ter passado porque a gente já está aí numa terceira onda graças a Deus já está passando você por exemplo trabalha com uma questão de você é coach de imagem sim como é que essa função coach de imagem pode ajudar nesse processo de empoderamento da mulher principalmente para que ela tenha consciência da auto imagem porque a gente fala de coach de imagem a gente pensa no estereótipo a gente pensa no externo e na realidade a gente trabalha como ela se vê por dentro que eu acho fundamental para o empoderamento dela você pode como eu falei com as colegas em off você pode profissionalizar você pode conversar você pode dar um salário você pode dar um cargo de presidente para ela mas se ela não se enxerga daquela forma se ela não tem consciência de quem ela é nada nada daquilo vai adiantar primeira primeira dificuldade que ela tiver ela vai se retrair então eu trabalho fazendo com que ela consiga a pessoa no caso consiga primeiro ter consciência do que ela é da essência dela ter uma autoestima bem colocada desenvolvendo autoconfiança é uma base é como se você está trabalhando a base para depois ir para a parte externa ela vai aprender a lidar com ela aprender a lidar com as questões com as crenças com as limitações com algo que tenha reprimido por alguma razão o ser o poder dela e aí sim tendo a consciência tendo uma alta imagem verdadeira sentindo forte se sentindo capaz se sentindo igual se sentindo igual ela atuará como uma igual existe muita existem muitas clientes que vem buscar vem buscar meu trabalho justamente procurando algo externo mas aí a gente começa a trabalhar a parte interna da pessoa mostrando que o que está por fora não está dando certo porque o que está dentro não está legal isso é bacana porque até aí os médicos que trabalham com essa questão de saúde eles dizem você a tua beleza exterior ela depende do teu interior depende da tua saúde você vai ser mais bonita ter uma aparência mais bonita quanto mais você se cuidar tiver uma boa alimentação exercício etc então até isso mesmo para beleza exterior a gente está falando de uma questão interior e essa questão por exemplo do volume das mulheres que hoje são maioria nos bancos escolares isso já é um grande encaminhamento é um forte sinal de também a gente poder ter um reflexo melhor em termos do mercado na sociedade como um todo porque essa capacitação ela é essencial para que a gente possa para que as mulheres como um todo possam ocupar posições de liderança exercer os seus papéis sociais com capacitação adequada não é mesmo? a gente já precisa de novo ir para o intervalo toda hora a gente vai parando e aí a gente vai para o intervalo e vamos voltar entendendo um pouquinho quais são os maiores desafios que se tem que a sociedade tem pela frente para que a gente consiga estabelecer essa igualdade de direitos consiga ter essa mulher empoderada eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são as vantagens para os homens para a gente ter a mulher empoderada para que haja um entendimento disso e de repente não se estabeleça uma história de medo não posso dar poder para a mulher não porque isso vai complicar a minha vida eles entenderem porque a mulher fica chateada quando abre a porta eu não fico não eu também não fico mas tem que entender quando a novinha não bora pode pagar a conta pode mandar flores eu vou adorar bem satisfeita essas gentilezas sou empoderada sou capacitada quando não vem acompanhada de um kit que não é bom tem que ver a gente brinca muito e deve brincar mas o assunto é sério muito sério acho que vocês não ouviram mas no final a Débora comentou que as vezes o problema é que depois das flores da abertura da porta do carro da gentileza vem um kit que ele parece obrigatório parece obrigatório e a grande questão é que quando a mulher é empoderada quando ela sabe quem ela é quando ela é confiante ela vai poder reagir de forma bastante natural a esse kit mas quais são os desafios principais hoje na nossa sociedade ainda para rompimento de barreiras barreiras fortes que ainda existem nessa questão eu acho que o principal desafio é o aceito da diversidade que se encontra nas mulheres quando a gente fala dessa mulher empoderada que já está dentro de um carro que um homem pode abrir a porta ou que consulta uma coach a gente está falando nós estamos fazendo um recorte a mulher na sociedade brasileira é uma diversidade de mulheres existe também as mulheres negras que tem uma pauta separada das mulheres brancas porque vivem uma realidade diferente as mulheres periféricas as mulheres na área rural então o nosso desafio é que consigamos dar voz para todos esses segmentos que eles possam falar por eles mesmos para que a gente não tenha que falar sobre outras mulheres e o desafio é desenvolver em todos os homens que também uma diversidade de homens a tolerância pela diferença porque na verdade a raiz disso tudo é o homem enquadrar a mulher e não tolerar não só que ela seja igual mas que ela também seja diferente mais do que tolerar é entender né Débora tolerar parece tolerar pode dar uma sensação ou uma interpretação de eu aceito eu aceito tá bom eu tolero só que não é eu entendo a gente está falando tolerância como sinônimo de respeito perfeito isso é porque no ambiente de trabalho se um homem respeitar a mulher a gente já já é um ponto de avanço é isso que a gente quer se um homem respeitar uma uma enteada né se não houver um abuso porque um abuso não é só um abuso sexual mas um abuso psicológico já é um ponto né não é um pedido de amor amor é algo que é consequência mas a bandeira é uma bandeira para o respeito respeito ao espaço respeito à fala a proteção de nós mesmos a proteção dos nossos corpos então um grande desafio é todos esses lugares serem representados e todas essas mulheres todos esses grupos poderem terem voz e a gente ouvir o que essas pessoas estão precisando e qual o caminho que a gente tem que traçar juntos né porque acaba que a gente fala aqui dentro do mundo do nosso ponto de vista da nossa classe da nossa realidade e assim a gente precisa estar preparado esse grande desafio para colher essa diversidade de vozes e entendê-la diversidade de posições né nós mulheres somos um grupo diverso total você fala nós mulheres então eu vou falar algo sobre a união também que eu acho que é um grande desafio eu não acredito muito na união eu acho que as mulheres elas precisam se unir mais em prol delas mesmas você a gente assiste às vezes mulheres disputando umas com as outras por conta de insegurança ela se sente segura em relação a outra então critica então eu acho que isso tem que diminuir a gente tem que se unir mais a gente tem que ter mais empatia uma com a outra a gente tem que entender que o propósito é um só independente né a gente tem várias situações dos homens do machismo da desigualdade econômica em termos profissionais mas eu acho que se houver mais união em prol desse movimento eu acho que vai ser um grande desafio a ser vencido pelas mulheres essa desunião desculpa ela é fruto dessa construção machista ela não é algo inerente a mulher é algo cultural que é inerente eu acho vamos discordar porque a gente tem espaço também para discordar eu acho que existe é assim pequenos grupos a gente vê em pequenos grupos pelo contrário as experiências que eu tenho as crianças sobrevivem nas comunidades pela solidariedade entre mulheres o homem abandona muitas vezes e as mulheres naquela rede de tias avós mães é que estão ali amparando meninos e meninas então até dizer que nós não somos unidas que competimos umas com as outras a gente tem essa cultura e nós estamos quebrando com elas mas elas não fazem não está no nosso DNA isso é o que eu quero dizer então a gente tem condições de mudar talvez vocês estejam falando de duas coisas diferentes duas coisas distintas uma onde a mulher consegue sim ser solidária para ajudar ajudar os exemplos mesmo que você deu quer sejam em comunidades quer sejam fora de comunidades quer sejam em comunidades religiosas por exemplo também conseguem se unir para se ajudar mas muitas vezes ainda dentro daquela coisa do feminismo etc elas chegam e acabam competindo porque ainda não perceberam que o seu papel precisa ser de uma ajudadora de uma alavancadora e ela assume aquele papel opressor aquele papel dentro de uma cultura social que ela autocrita e ela vem e assume mas eu acho que a fala tem que ser essa na medida que ela tem que ela que ela consegue enxergar que o poder a ela esse empoderamento é muito maior do que determinadas coisas pequenas que é a nível de sociedade por exemplo foi falado aqui e disso eu entendo provocar mudança na sociedade exato gente a gente trabalha numa comunidade então a gente percebe esse tipo de coisa porque as vezes nós o nosso mundo a gente tem um papel uma sociedade certinha mas as vezes a gente vai numa comunidade que não existe a mãe que não existe o pai e tias irmãs mais velhas vizinhas até elas formam uma rede para abraçar para acolher uma criança que está sem essa estrutura familiar então isso é bem bonito de se ver esse movimento isso é um poder também porque quando a gente fala de poder a gente não está falando só de uma pessoa que faz um concurso público e passa em primeiro lugar como juiz de direito isso é maravilhoso isso é lindo mas eu estou falando também de mulheres que moram numa comunidade que não tem uma profissão reconhecida mas que está nas costas delas de tratar cuidar e preparar para a vida sete pessoas inclusive as vezes que ela não pariu que ela não gerou e o empoderamento onde está está lá porque ela dá o jeito dela ela trabalha ela vai numa economia não formal ou seja ela não tem o diploma ela não tem o concurso mas ela tem o empoderamento sim porque ela sabe que a vida empurrou ela e ela não pode ficar chorando esperando alguém dar as coisas para ela ela sabe que ela pode ela sabe que ela pode ela busca forças ela se transforma aí vem até o texto da bíblia da fraqueza tiraram forças entendeu ela se faz forte em função de não ter nada isso para mim é o empoderamento também é o empoderamento com certeza entendeu não é só quem chega nos pícaros do poder ou do 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 mas para mim é pícaro do poder é exatamente essa mulher seja ela é analfabeta analfabeta seja ela de qualquer classe social mas que ela chega e ela tem a ética ela tem a sua postura ela sabe ela não se vende ela não se vende para poder para poder desparalelos é para poder desparalelos quer dizer ela não precisa ser dar o seu corpo para poder ter os seus direitos reconhecidos ela não precisa ser aquela pessoa que o tempo todo recebe recebe ordens né ela sabe comandar ela sabe dirigir ela sabe educar ela sabe transformar socialmente a sociedade e como isso tem sido feito né só um pontinho que eu sei que o tempo já chorou Celeste e como essas mulheres conseguem inculcar valores mas valores de dignidade valores de vida em crianças eu trabalho nisso eu vejo a importância que essas mulheres tem entendeu na figura que elas representam é tanto que você vê uma figura de mãe dentro de uma comunidade é uma coisa muito é muito santa até é sagrada entendeu porque é valor de vida é valor de dignidade que ela passa tem que ir para o intervalo e a gente volta aí para os nossos comentários de fechamento tá bom vamos lá isso aí né gente tá vendo a gente precisa de mais programas aqui para conversar sobre empoderamento feminino porque é uma reflexão assim bastante ampla realmente bastante ampla e que é a gente precisa falar sobre isso é falando que a gente vai desenvolvendo o conceito realmente e criando essa massa né essa massa de qualidade é para que haja um entendimento social do dessa questão do empoderamento feminino né o tempo é curto tá acabando não tem jeito no tempo que a gente tem eu queria agradecer já a presença e participação de vocês e daqui esse tempinho final para o recadinho final de vocês para o nosso telespectador quem quer começar posso pegando o gancho né falando da mulher que está liderando a família dentro da comunidade e falando das qualidades dessa mulher da luta dessa mulher dessas mulheres não é só de admiração que elas precisam elas precisam de reconhecimento elas precisam de acolhimento elas precisam de proteção contra a violência então precisam de políticas públicas a gente tem uma contribuição que a gente dá para o Estado e ele precisa retornar isso protegendo as mais frágeis as mais frágeis as mais vulneráveis as mais vulneráveis as condições de maior vulnerabilidade então isso é um recado para homens e mulheres né que estão nessas cadeiras e que podem definir essas políticas e muitas vezes quem vai estar lembrando que essas políticas são importantes são as mulheres que estão conectadas com essa questão do empoderamento os homens vão direcionar para outras questões então essa sensibilidade essa escuta do homem que o homem precisa escutar essa fala dessas mulheres nesse lugar esse entendimento vai resultar no suporte para essas mulheres que estão ali na nossa talvez invisíveis para a gente e enfim a gente sabe que elas existem mas não estamos o tempo todo em contato você se expõe bastante porque você faz um trabalho numa ONG sabe qual a necessidade de assistência dessas mulheres até para que esses valores que elas têm se perpetuem e não sejam degradados e nesse sentido desses valores é importante lembrar que mulheres que são mães que são educadoras isso é importante que seja repassado na formação dos filhos especialmente dos meninos para a gente poder criar especialmente dos meninos nessa questão da cabeça machista para a gente poder criar esse fortalecimento de responsabilidade dos pais e também a cobrança também dos entes públicos para que faça uma política social direita de fato para que isso volte para essas mulheres não só para essas para mim também para você também que temos o direito de ser sentada numa rede de televisão entendeu essas políticas públicas vem em benefício dessas mães desse empoderamento feminino porque não é só mandar mandar em que? no nariz a gente manda mas tem que ter local para deixar um filho com segurança tem que ter condição de exercer uma atividade que não dá verdade e vamos lembrar que política pública ela vem na medida que também nós enquanto sociedade exigimos nos posicionamos cobramos votamos e colocamos e tiramos pessoas também não é só queimando não é queimando ônibus nem queimando pneu é chegando lá no dia da votação tira é isso aí ter consciência de quem ela é do que ela pode para poder votar mais de uma maneira mais assertiva e se permitir também se manifestar corretamente para poder ter o lugar dela ali é verdade e nesse se permitir Solimar eu coloco se empoderar se preparar se capacitar e assumir o comando da sua vida porque começa por cada um de nós começa por cada um de nós só quando eu assumo o comando da minha vida eu posso exigir do outro e posso gerar transformação obrigadíssima pela presença e pela reflexão adorei conversar com vocês aqui hoje foi empoderador esse programa para nós nos empoderou nós todas aqui e quem está assistindo com certeza o interesse é que quem está lá do outro lado da linha consiga entender o que a gente falou porque esse programa foi feito para é isso aí para o telespectador para nós e para o telespectador obrigada mais uma vez e gente a gente termina o programa com a boa música da Renata do Vale que canta para a gente hoje aqui ao vivo obrigadíssima pela sua presença Renata obrigada mesmo tá bom canta para a gente e a gente Filhos, as lágrimas caem por tudo que se perdeu Do teu coração, seus gemidos chegam ao meu Sou Deus que tudo vê, lembra fui eu que criei você Filhos, as lágrimas caem por tudo que se perdeu Do teu coração, seus gemidos chegam ao meu Sou Deus que tudo vê, lembra fui eu que criei você Sou teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, teu criador, teu amigo Onde está aquela fé que movia montanhas? Os sonhos que te veem, promessas que te fiz Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Te devolverei, te restituirei Te devolverei, te restituirei Ponte de pé Recebe de mim Eu tiro as minhas do teu coração Recebe de volta o que se perdeu O choro se foi Agora acabou Agora acabou Tomei do inimigo aquilo que é teu É tempo de riso, de restauração Sobre tua vida, restituição Sobre tua vida, restituição Sou teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, teu criador, teu amigo Onde está tua fé que movia montanhas? Os sonhos que te veem Estimando com as minhas do muchas Onde está tua fé que movia montanhas? Estimando com as minhas dores